Boa noite, Marcelo. Iniciar aqui é a coletiva de imprensa. Pergunta do Bruno Lima, da tribuna. Marcelo, quero que você explique a escalação do Jobson mais avançado e avalie a situação, a atuação dele na partida hoje. Boa noite. A intenção do Jobson ali era realmente a gente usar o jogador que não vai poder jogar com o TLDU. Isso era uma certeza que a gente já tinha. Um jogador também que vinha no processo de Covid-19 e optamos por ele ali já pensando no jogo lá de cima também que não poderíamos contar com ele. E tudo isso foi em virtude de muitos testes que nós tivemos que aguardar até as 14 horas de hoje. Muita coisa aconteceu até as 2 da tarde de hoje. Então foi a escolha que nós tivemos e tínhamos duas frentes pela frente. A de hoje era a própria terça-feira. Então optamos aquilo que a gente achou de melhor no conjunto com toda a comissão técnica e por isso a escolha dele. Pergunta do Gabriel Santos, do Globo Esporte.com. Marcelo, boa noite. A preservação do Alisson para o jogo contra o TLDU indica que ele será titular no Equador sobre o Luiz Felipe. Ele começou o jogo pelo lado esquerdo. É quem começa na vaga do Luan Pérez? O Cristóvão Alisson é outro jogador que está voltando de Covid, trabalhou hoje de manhã. Entendeu? E é uma peça que vai lá para cima para tentar a gente ver o que é melhor. Inclusive voltando ao assunto, não sendo repetitivo, mas voltando ao assunto dos testes. Hoje perdemos três jogadores, que esperamos os testes até as 14 horas, 14h30. Momentos antes de ter que ir para a preeleição, que é o caso do Sandri, do João Paulo e do Madson. Os três jogadores realmente acusaram no teste. São jogadores que já voltaram. É uma situação até que a gente fica perplexo assim. Nem dá para ficar perplexo porque a gente não tem a certeza de nada. Um monte de jogador que saiu junto com eles também testaram o negativo e eles testaram o positivo. Infelizmente tivemos que trabalhar o time de hoje em cima disso. E quanto ao Luiz jogar na direita e esquerda, foi mais uma adaptação até para o Laércio. Ternamos na semana. E agora lá para o jogo de Quito, a gente vai sentar, conversar, ver como é que vai estar todo mundo para a gente montar aquilo que é melhor. Pergunta do Felipe Tronaro, da Rádio Nova FM. Marcelo, nas duas últimas partilhas o Santos optou para a estratégia de ser reativo. Terça contra o LDU, atrapa da altitude. Como fazer para utilizar essa estratégia parecida em Quito e pode ser muito perigoso? Teremos uma outra estratégia na terça? Não, assim, a estratégia é montada em cima daquilo que os problemas que a gente tem diariamente, né? O Santos sempre propôs jogo, né? O Santos sempre foi uma equipe que marcou em cima. Hoje, principalmente, hoje tentamos também marcar em cima. A propósito nosso era marcar em cima a saída de bola. Conseguimos marcar um pouco lá em cima. Mas, assim, um monte de situações e circunstâncias que nos levam a pensar na melhor estratégia. Agora, lá contra a LDU, tem outros fatores que influenciam. Logicamente, os jogadores a gente vai ter que adaptar. Muitos trabalharam hoje de manhã. Você teve presente lá com a gente no treino. E agora é esperar, ver, pegar o voo. Se Deus quiser fazer uma boa viagem, lá a gente vê o que é melhor e montar um Santos melhor. Logicamente, lá contra a LDU é um outro tipo de campeonato. São dois jogos. Vamos jogar a primeira fora de casa. E, realmente, a gente tem que fazer um bom jogo para a gente chegar na Vila Belmiro e sacamentar a nossa classificação. Então, veja, a respeito disso, né? O Madson, o Jean Mota, trabalharam hoje de manhã. O próprio Sandri. E foram os jogadores que entraram no jogo de hoje. Então, assim, é uma situação que você tem que... Você está no banco ali junto com o Eudes, o próprio Azul. A gente conversa muito para a gente ver o que é melhor. E tudo isso é um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Os jogadores estão voltando. A comissão técnica está voltando. Tudo está entrando na sua normalidade. E, com certeza, a gente vai fazer um grande jogo lá em cima. E, semana que vem, com a graça de Deus, todos estaremos juntos com a volta do Cuca, do Cuquinha. Que é importante e imprescindível para esse grupo. E a gente só pode bater palma para essa molecada. Porque, nesses dois jogos agora, foi jogos dificílimos. E jogos que tivemos que... Muitas frentes para resolver. E eles deram conta do recado. Infelizmente, tomamos um gol de bola parada. E dá valor para essa molecada. O time de Correão muito se esforçou. Tivemos oportunidades, não fizemos. E fomos surpreendidos com esse gol. Pergunta do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Marcelo, boa noite. Novamente, o Santos teve um time modificado em campo. Quanto à falta de entrosamento prejudicou a atuação fora de casa? Prejudicou muito, né? Tanto que a gente, em cima de tudo isso, de teste, de quem trabalhou de manhã teve que vir para o jogo. Muitos que já não vão para a Quito. E, assim, logicamente que atrapalha você colocar um time diferente toda hora. Tivemos que adaptar o Jobson ali na meia, que já fez em outros times. Entendeu? O Balieiro hoje foi muito bem junto com o Ivonei. Entendeu? Assim, a adaptação tem que ser jogo a jogo. E outra coisa. Durante a semana não tivemos nem tempo de treinar. Por causa de testes. Por causa de chuva. Na quinta-feira queríamos ter um tempo. Não teve condição nenhuma. Fomos para a sala de vídeo. O Eu, o Zé, o pessoal tudo mostrando os vídeos. O próprio Bebeto. E, assim, gente, é ter calma. O Santos está passando um momento turbulento. E só tem que tirar o chapéu para essa molecada que está correndo muito. Está se esforçando. Em prol do Santos do Tabal Clube. Pergunta do Chico Garcia, da TV Bandeirantes. Marcelo, o resultado de hoje é compreensivo diante das circunstâncias? Ou fica uma pequena frustração de que poderia pontuar e crescer um pouco mais esse campeonato tão equilibrado? É compreensivo. A gente nunca assimila um resultado desse. Até pelo que os meninos fizeram lá no campo. A molecada veio com muita vontade de jogar. Fizemos um bom jogo naquilo que nós propusemos a fazer. A equipe se portou muito bem no primeiro tempo. Teve as duas oportunidades. Voltamos para o segundo tempo. Sabendo que o Atlético, dentro de casa, vinha de três vitórias. Seria um adversário muito difícil. Mas o time se portou muito bem. Agora, assim, as circunstâncias do jogo, eu acharia que, até no lance do próprio gol, a gente achou que a bola saiu para o escanteio. Que pegou na cabeça do rapaz do Atlético Paranaense. Pegou antes no nosso jogador, depois no Atlético Paranaense. A bola saiu pelo outro lado, cobrou do meu irmão. Mas não é dar desculpa. O Atlético aproveitou as chances que teve. E o resultado é normal. E a gente não se contenta com isso, não. A gente veio aqui para conquistar os três pontos. E se no final desse o empate, com certeza seria de bom tamanho. Marcelo, em todo momento, o Santos teve menos posse de bola, além de nove finalizações, a menos para o Atlético. Em cima desses números, dos problemas que o Santos teve, você acredita que o time hoje jogou pelo empate? Não. Pelo empate, não. Fizemos um jogo aqui e fizemos um jogo parecido com o próprio Internacional. Tivemos até mais desfalques do que hoje. Tivemos uma estratégia contra o Internacional que saiu certo. E hoje montamos uma estratégia parecida, até um pouco mais adiantada. Viemos aqui para ganhar um jogo. Para o empate, não. Para o empate, se vier, sim, seria circunstância. Tivemos as oportunidades. Infelizmente não deu, mas é parabenizar essa molecada aí que jogou de igual para igual. E, volto a dizer, tomamos um gol de bola parada. Então, é tirar o chapéu para essa molecada. Recuperar todo mundo que a gente pode para ir lá para cima em quito e fazer um belo jogo. E, volto a dizer, tomamos um jogo.